Pensei que ela ia aparecer. Mas ela é sua amiga. É, mas amigas não assustam os amigos. Faz sentido. Desculpa. Não é mais minha amiga. Caramba, tá no capítulo 2 já. O capítulo 1 foi bala do quiabo. Exposure. Nossa, eu sou um gênio. Eu quebrei o bagulho. Acabou a força, pra variar, né? Isso aí é novidade no jogo. Ai! Caralho, o elevador caiu. Tá caindo. Caralho. Ah, mano, a mina tá sussurrando aqui. Caralho, para. Voltou a força. Caralho. A mina tá brincando de pingue-pongue de elevador comigo. Ai! De que eu morri. Ai, droga, morri. Era pra eu sair do elevador antes. Eu fiz. Tava com tanto medo. Que porreta. Ai, eu tô nunca assim. Caiu no elevador. Ai, 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 ai. Fiquei pronto. Saber sobrevivi. Como eu ia saber? Como eu ia conseguir? Não vou adorar. Sei lá, cara. Bom. Agora... Tá tudo bem agora. Ainda não? Ainda não? Caralho! Vai se fuder! Para oque? Ai! Que raiva. Ai. Vai dar porra. Apartamento de rádio almoxico. É claro que eu vi. Aqui não. Agora que eu vi que estou sem bala, melhor eu economizar munição. Você pode encontrar vending machines e set de televisão em todas as áreas de espera. Por favor, aproveitem-los enquanto você espera. Ai, tem muito corpo aqui, cara. Não está legal. Sai fora. Cara, você está com o braço machucado, maluco. Ajuda aí. Caralho, tem muito corpo. Ai, moço. É um perônio. Achei uma tibia. Caralho, alguém reviveu. Ai, sabia. Oh, enfia da puta. Você não, né? Você não. Caralho, acabou a força. É incrível, cara. Eu sempre... Ah, minha vida está cheia. Eu acho que você ouviu o avião do hospital. Não se preocupe. É automático e foi fechado há muito tempo. Eu realmente odeio essa coisa. É até me levanta à noite. O problema é que eles estão automáticos e eu não consigo achar uma maneira de descançar as coisas. Obrigado por abrir a porta. Ai, abriu. O que é isso? Ah, claro. Não tem nada aqui. Por que eu entrei aqui? É só ver isso. Não tem vida aqui. Não tem nada. Ah, não tem nada aqui. Ah, aqui foi de onde eu vim. Eu peguei munição É da hora Caralho O que aconteceu? Eu não consigo acender minha lanterna Vai, corre aqui Esconte Caralho O que aconteceu? Caralho 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 Corre Corredor Ah Peguei um fusível Não sei pra que Deixa ele guardado aqui Que vai precisar É aqui? Caraca Apaga a luz da propenada Acho que tá faltando um É aqui É aqui Não é possível Caralho Ou não Ué Entendi Era aqui mesmo? Não Vai ficar aí Eu descobri que eu tenho que fazer Ah Puta que pariu Tava bom demais pra ser verdade Caralho Fuzil Fuzil Fica aí Vou ter que investir Tem alguém batendo na porta Mano Abre cara Visita É Minha mão vai Caralho Tava aqui Que susto Filha da puta Toma do seu cu Cadê? Ai Minha luz Acabou Valeu Morre Caralho 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 Perdi o fuzil Tem mais um vivo Tô ouvindo? Falei? Seu cu Filha da puta Filha da puta Não gostei dessa joga Caralho Filha da puta Que susto Aquilo Queimado Esse daqui Tá brilhoso Ah Moleque Não usa pra nada Legal Falando Agora tudo faz sentido Pra que que eu fiz isso? Não entendi ainda Ixi Ixi, amarelo Caralho Acende a luz, pelo amor de deus Tá bom, tava bom demais né, pode ser verdade Sai pela janela O que é pra eu fazer? Fiz isso a toa? Ahn, nossa, tá certo Tinha uma porta secreta atrás do Do bagulho de ressonância Que isso? Esse cara vai reviver Security Onde é pra eu ir? Deve ser pra cá Caralho Mina de bosta Como eu abro? Ué? Ahn Ahn Sai daqui Passou Passou, passou Passou, passou Tô ligado Tô ligado Tô ligado Caralho Ai Que que é isso? Tomei dano Tomei dano do nada Tomei dano do nada Ai, sobe nessa bosta Ai, não dá Pega pra ele Sobe Sobe Sobe, filha da puta Com o bicho atrás Ai, calma Deixa eu carregar minha lanterna Esqueletinho Filha Filha de uma puta Puxaram o corpo O esqueleto Puxaram Bem puxado Porque o bicho sumiu Ai Sai do armário Cai Sai Ahn Sai dentro daquela sala De segurança Fala comigo Cara Filha da puta Talvez eu não estava tão claro quando eu disse que você e eu estávamos aqui O que eu realmente deveria ter dito foi que você e eu são os únicos que deixaram Tudo aqui foi para a inferno e as pessoas se tornaram a essas coisas Minha palavra para você é de manter um olho em uma arma fechada Eu estou alocando as portas principais Continua Ah, valeu cara Por que você travou essa porta? Só quero saber isso Já foi Ah, só não entra cara, só não ficar girando vocês, seu bosta Fácil Espírito de merda Espírito de merda A mina é só f... Filha de uma puta Continua andando Continua andando Ai Continua andando Continua andando Vamos Está tudo corre Não da para correr Só posso andar Mas a sala não chega nunca Corre Ai, estou chegando Vai moleque, vai Vai Dá uma puta Que que é aquilo? Nossa, essa parte parece amnesia Quando você vai pegar o bagulho lá que eu não lembro que que é Ah mano, é o espírito sentado numa cadeira de roda Caiu Caiu um espírito paralítico Caiu na água Ele é parapléstico mano Tchau 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 Tchau